Campeonato Brasileiro Internacional e Vitória em Porto Alegre. Cristian faz, Inter 1 a 0. A bola bate na barreira e Marcão manda a bomba, 2 a 0 Inter. O Vitória desconta com este gol de preto, 2 a 1. Cristian cruza, Fabiano chuta duas vezes e marca. Inter 3, Vitória 1. O Inter é o único time invicto no campeonato.